Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Um ovo da Páscoa que trazes pra mim Quer ver se acha, né? Vamos procurar Um ovo, dois ovos, assim Passa aí, cuidado que aqui vai passando Vai passando, vai passando Tá procurando Vem cá, Laurinha Vá que mamãe tá chamando Olha, olha Aqui, vinha Vem cá, Laurinha Aê Procura, procura direito Procura direito Procura aqui, Cacá Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Olha, olha aqui embaixo, ó Olha aqui embaixo, ó Aê Peraí, peraí 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 Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Agora vamos esconder tudo de novo Agora vamos esconder tudo de novo Peraí 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 Ô, Cacá Ô, Cacá Esse aí foi fácil Cacá, procurando Laurinha, que Páscoa boa danada, hein Eu achei muitos Muitos mesmo Parabéns Aê Procura, Laurinha Cacá Cacá, Cacá Olha ali, ó Olha ali na porta Toma Olha, o coelhinho voltou lá embaixo Que coelhinho danado, viu Cacá, Cacá Peraí Que coelhinho, tá certo? Aulinha já chopei Peraí Peraí Orelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Peraí 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 Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim